MÚSICA Olha a bola tocada, sobrou de primeira! Figueira, gol! Augusto para Chapecoense, vacilou a marcação do Figueira! Olha a bronca do Emerson Maria! O Augusto não vacilou não! Ficou olhando como quem não quer nada vibra o torcedor da Chape! Lançamento, errou Brunetti! Augusto aproveitou o pé direito, mandou para o fundo do gol! Dominando, vai ficar de frente, ele arrisca, hein? Ajeitou o pé esquerdo da bola, desviou e entrando, sobrou Augusto, chutou direto! Gol! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL